Fala, vamos conversar aqui com o Jaime. O Jaime ganhando aí a posição. O Jaime, como é que é pra você ser titular aí logo na segunda rodada? A gente tava trabalhando pra essa oportunidade, né? Tô preparado, treinando, treinando bem. Agora é jogar, né? Fazer o que sabe e ajudar a equipe sair com a vitória. Não esperava que isso pudesse vir tão cedo assim? A gente fica assim, querendo jogar, mas tem que esperar, né? Tem que esperar a oportunidade e a hora certa de jogar. O que fazer pra segurar essa camisa? Qual que é mais fácil? Segurar a camisa ou ganhar ela? Tem que ganhar ela, né? Tem que aproveitar a oportunidade que foi dada e aproveitar bem. Entrar e segurar ela. E um jogo contra o Curitiba, ganhar a posição titular, dá aquele friozinho? É, o friozinho dá em todos os jogos, né? O jogador fala que não tem um friozinho na barriga onde jogar, aí não dá, né? Mas vamos jogar e vamos honrar com honra aí. Agora, você tá acostumado com essa camisa vermelhinha? Você já vestiu ela em alguns jogos, né? Já tá meio ambientado, né? Já, já. Em 2007 tive o prazer de vestir ela. Agora vamos voltar a vestir de novo e honrar de novo ela. E segurar a posição aí que de repente pode ser sua. Com certeza, né? Vamos trabalhar pra isso. O que você espera conseguir em Curitiba? Vamos lá pra conseguir uma vitória, né? Vamos voltar, se for com a vitória, com empate, pelo menos. Essa questão do entrosamento, Jaime, tem muito isso ou não? Ah, é que você tá preparado, né? Tá preparado, daí lá dentro frio e naturalmente. Tá gostoso, o ambiente tá legal, né? Tá gostoso, o ambiente do time tá unido, tá focado, né, no seu objetivo. E com muita humildade, né? Você aí no chão vai conquistar o seu objetivo. Agora tem que tá preparado, porque hoje você tava preparado. De repente amanhã o Fabão vai tá mais preparado que você, né? Ah, com certeza, né? A gente no meio do futebol tem que entender isso, né? Uma hora tem que tá bem. E aí, quem tá bem joga. E marcar aquele ataque rápido do Curitiba? Tem que ter o máximo de atenção, né? Ele tem qualidade, tem que ter atenção nele. Boa sorte pra você, Jaime. Obrigado.